Vem o vento do deserto Vem o vento do deserto Misturar o errado e certo Misturar o errado e certo Vem o vento sopra forte Vem o vento sopra forte Não é ele que traz a morte O que é que se passa? Foi um acidente ou não? Ainda não sabemos Tu não podes falar isto a ninguém Perdeste? Ninguém Te costumas pensar no que te aconteceu Era normal, querias vingar-te por ires Ter tido uma vida normal Eu não faço mal Vem o vento Sopra forte Não é ele que traz a morte